E no vídeo de hoje você vai ver... E o dela minha tropinha que vazou, o novo time do BAC, como assim? E o complexo, será que largou o competitivo de vez? O mesmo falou sobre isso. Já o Luca minha tropinha que não aguentou e desabafou o pós entrar na Laude, será que ele ficou emocionado com tudo isso? E tivemos aí uma boa disputa de KO em Lois vs God, o negócio tava ficando bom, essa série A vai ser insana. E tivemos também outra disputa de KO, dessa vez Dollars vs Nois, tá bom? Apenas um teste aí que as equipes estão fazendo. E a Laude não pagou a multa do Luca, e quem pagou? É isso que vamos falar agora nesse vídeo. Então meu piveto, e você já sabe, deixa o likezão, é isso. Ajuda demais, né? Fortalece o vídeo meu parceiro, tamo junto. É, bora começar. E se você, minha tropinha, quer trabalhar com Free Fire assim como eu, então se liga só nessa ideia, meu parceiro. Eu e meu brother, aí, o John, fizemos um treinamento voltado especialmente pra você que quer tirar uma renda extra com Free Fire, tá bom? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é acessar o primeiro link que tá na descrição e acompanhar esse treinamento, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar. Então corre, primeiro link na descrição, é isso, vai lá. E o Baco e a Tropinha finalmente falou, né? Tô dando um tempo de rede social, aparecendo só às vezes pra ficar de boa, mas tô bem. Obrigado a todo mundo que tem mandado mensagem. E o Serói e Moreno aí, Tropinha, tão insano, viu meu parceiro? Tem dois, tem dois, tem dois, pega do Zil, pega do Zil, pega do Zil. Hoje tem dois, é quem é esse aqui, quem é esse aqui, é que é a penda? E o Dela, por sua vez, fez um desabafo, caramba. Ô cambada, olha só, vou dar um recado sério agora pra vocês. Copa de Copa tem seis minutos de delay, então é praticamente impossível algum time ter lá outro time. Por isso, o próximo Twitter vai ser um aviso. Mas quem não respeitar as equipes que estão jogando vai tomar banda live, eu não quero saber. Vamos brincar e zoar até o limite do respeito. Passando desse limite, é banda, não adianta chorar, amo vocês. Não foi só isso, mesmo soltou aquele velho bom spoiler. Será que é real isso aí? Olha só. Vamos meter o pé, vamos lutear que é mais fácil. Calma aí, deixa aí pra gente ver. Cadê a Faiz Upi ali, Dantes? Ih, vai dar de cara com a Faiz Upi. Já viu a movimentação. Já viu o Zins ali, ó. E, 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 e vai. O Zins que tá ali sozinho. Eita! Calma aí, eu confundi os nomes. Eu tava confundida daqui, eu não entendi o que eu falei. Eu não entendi o que eu falei. Vamos olhar para o Faca Azul. A equipe da Upi que tá ali em chip. A equipe da X5 muito próxima ali do Zins, sim. Será que vai rolar trocação? Vamos aí aguardar daqui a pouco a bala. Vamos ali agora com o Zins. Viu ali a movimentação, Dantes. Vai soltou no spoiler aqui. Ai, meu Deus. Depois vai aparecer no vídeo de hoje. Tá ali o Rikon. Pelo visto caiu. Tá correndo ali na parede. A Faiz Upi, por sua vez, não foi tão bem. O jogo estava fechando frequentemente dos players. Mas quem foi bem, por sua vez, foi a tropa. O Kaique até exaltou. Vou treinar minha sense porque tá tenso ter a habilidade conquistada. E não baixada do Google. A tropa, por sua vez, assumiu a liderança. Logo em seguida, Kings e TG Games. É isso. E possivelmente o tropinha se Ronaldo Lopes, né? É o que vai estar entrando aí para investir no Cruzeiro, né? Para o Cruzeiro retornar à parte, tá bom? Nada a ver a parceria que aconteceu recentemente. Agora o Cruzeiro possivelmente pode retornar à parte. Então é só tem a nossa agenda semanal, tá bom? De quarta-feira. Baixe o nosso aplicativo e acesse o nosso site. Para você ficar sabendo ali os campeonatos da semana. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. Tá aí uma coisa que eu nunca vou entender em emulador. Prefair e pegou. O quê? O quê? Pera, tipo, não vale caro, mas vale, tipo, mano, o cara montar 55 granadas para jogar no trailer. É, velho, cara, o VT tem a arma mais direita que tem, mano. Não valeu nem gostar de jogar no saco. Eu acho que o erro está em querer, tipo, mano, querer proibir tudo, tá ligado? Aí proíbe fama, aí proíbe não sei o que lá. Mano, você não quer pegar. É, proíbe tanta coisa. Eu acho que tem que proibir dar tiro, velho. Vou ganhar uma bacana nos campos, vaca. É, tá ligado, mano. É, eu ribe tanta coisa que a gente vai acabar virando jogo de... Vou reiniciar, vou ter que reiniciar. Mano, me mata. Granada. Sapo, vai ter alguma novidade na luz esse mês ainda? Se eu sou... Quando eu ter certeza, eu aviso, mano. Pra vocês não ficarem já com expectativa de nada, tá bom? Quando eu ter certeza, eu falo. Estamos negociando, trabalhando aí algumas coisas aí, mano. E olha só essa jogada, Tupi, um pouco estranha. O Dantos aí até colocou e ilumizou a situação. QI de 1 milhão. A BD já tá mandando aquele padrão de jogo deles mesmo ali, de rotação, de carro, esporte, espera. Então, aí... E por sua vez, ele saiu. O jogador autobot, né? Finalmente, já estava liberado o jogador. Ele ainda colocou o bom dia e partiu GH, né? Ué, ele não iria pra sua casa? Então, Tupi, a gente já mostrou aqui algumas vezes, tá bom? Só reforçando aí o possível caminho do jogador Santos Esportes. E o Capgui está ali, ó. Com um player... Ou melhor, o patrão ali da Medellín, né? Que é o CEO. O que será que pode estar acontecendo? Capgui saiu da TG, né? E o D3 confessou que não está em nenhuma organização. Melhor, não está fazendo teste em nenhuma org. E qual será o novo time do GB? Já o host revelou que o time inteiro vive recebendo propostas. Mas se mantém de pé. E aí, para a palagem da B4, né? Não é de se esperar isso aí. Shots, Lucy, Rael, Replause. Enfim, a gente já mencionou isso aí no vídeo anterior. E agora, outra news insana aí. Com o meu parceiro Zenac. Contratado do canal aí sempre. A lenda. Só quando chegar em São Paulo mesmo, na GH, é que vai saber como é que vai ficar o projeto. Viado, se quando a gente fizesse investimento, tinha muito cara bom, velho. O trio da B4 lá que estava disputando tudo. Não, quando chegar em São Paulo, o cara resolve isso aí, mano. Rápido. Não, não, não. Valeu, consultada. Não, não. Tem que ter. Foi aqui embaixo o lado, né? Já foi lá, o projeto demorador pelo Corinthians, o Zenac. É só um pouquinho. Viado, tem um trio da B4 que postou que estava fria a gente. Que os caras estavam disputando tudo, viado. Valeu, Beca. Obrigado pelo... Já falando de NFA Division, a equipe da BOP está liderando, Tupinha. Já passou o primeiro dia aí, tá bom, da NFA Division. É isso. Tropa... Alemão! Tropa do VRFK. Alemão! Eita... Maqui Alemão! Eita! Alemão! E olha lá. Ele tá de merecer, ó, que eu sei. É verdade que você pediu o tempo do competitivo? Não, mano. Não é verdade, cara. Tá louco? É um competitivo, dog. Valeu, troca, ver por música mais. Tamo junto. Segunda safe não adianta não, cara. Vocês estão indo de segunda safe. Porque toda vida que você vai pegar o meio do safe, já tem gente lá. E você tem que pensar em outra posição. Coisa que nunca vai acontecer num competitivo. Como que no competitivo vai chegar lá, vai ter um cara aí, tu vai, eu vou ter a chance. Vamos pra ficar embaixo ali agora, entendeu? Mas aí é só pra ter gente... Mas a gente viva no final, não é pra treinar a rotação. Mas qual é a ideia? Como assim? Como assim? Como você tá falando? Pra final de safe, parece tipo NFA, cara. Muita gente viu final de safe. Não, eu acredito que isso aí não funciona. Mas já tá aí treinando isso. Meu Deus, troca sem estropa. A gente não tá errando em final de safe, a gente tá errando em... Como é que diz? Em trocação mesmo. Tô aí na mira. É isso que a gente tá errando. Aqui eu acho, hein? T7. Enfields, né? Uhum. Vai ter trocação Enfields aí. Melhor, Los Grandes e God tá disputando a Cal. Caiu um já? Acho que... Tem um monte de cara com um da Los Grandes ali dentro da casa. Isso aí. Caiu dois já. Deram muitas asas. Hum, uma mamute. Eita, pega! O Bial tá matando os caras no soco. Que isso? Só tem um. Será? Highlight no soco? Que isso, Bial? Só tem o Bial versus um aí, mano. Tá finalizando os caras tudo no soco, família. Pegou a arma. Pegou a arma agora, amigão. Eu acho que o outro tá sem munição, hein? Ixi, o outro tá de facão. Acho que o fixa vai levar. É facão versus soco. Nossa senhora, família! A God voltou toda pro lobby tomando... 50, bandeirão. Ó, ó. Foi no pé, na barriga e na cara, mano. Cê é louco, amigão. Voltou pro lobby time da H agora aí, ó. Eita, pega! E tem aí, tropinho, o Bodão, que saiu da Real Sports, né? Onde, possivelmente, ele iria assumir, né? O time do Santos. Até porque o Cauã saiu, né? Mas pra onde vai o coach? Quem que é esse misterioso, D7? NTZ Vasilho? Quais? Sei não, hein? Sabe não? Tenho... Tenho um... Mais ou menos previsão de quem seja, mas não tenho certeza. É. É, família. O D7 não quer vazar aí. Quem que é pra vocês? Já reforçando o que a gente já mencionou nos vídeos anteriores, tá bom? O time da NTZ aí, possivelmente, é a chegada do Aranha, né? Como também o Vasilho, na posição de coach dessa vez. Continuou na NTZ. Eu não tô entendendo porque o Tox tava na melhor fase dele, mano. Tá se destacando um pac... O cara tá no MVP. É... E isso, tipo... Eu não tô realmente, de verdade, entendendo, mano. De verdade. Vai, vai, tá, hein? Vai, vai, tá amassando aí. Quero ver. Vai, tem seu jogador. Nada, já reviveu, isso sim. Só falta um só jogador. A gente não tinha ido atrás do Tox, não. Então, tipo assim... Por isso que eu tô falando, tá entendendo? Porque... É por isso que eu falei. É por isso que eu falei. Galera, pra ser bem sincero, entendeu? É... A gente... Pra vocês terem noção... É... Teve... Teve dois... Teve dois jogadores que... Que... Que a gente foi atrás. Um foi o Shot, né? Cês sabem. Não deu certo por um... Por um... Um motivos. E o outro... Um... Como é que diz? Um outro cara que era da minha lista, que tava... Como é que diz? Amassando muito. Que a gente queria ter... Ter... Sei lá. Negociado era o Gui, né? Da TG. Mas o Gui a gente não foi atrás também por motivos maiores. Então... Não teve nada a ver. Tá entendendo? A gente preferiu... Segurar sobre isso. Mas... O... O Gui era um dos caras que tava na minha lista, sim. Ele... É um amigo que tava se destacando muito. Jogando demais. Demais mesmo. É novo. Entendeu? E ele... Tá na melhor fase dele. Jogando muito, mano. Jogando muito mesmo. Entendeu? Então... Tipo... O Gui a um, semano e meia atrás duas... Ele era a minha primeira opção, mano. Era a minha primeira opção. Eu passei uns nomes. E ele era a minha primeira opção. Mas a gente... Segurou, entendeu? A gente segurou. Não pode falar direto, entendeu? Tipo... Pra vocês que não sabem... Isso não pode falar direto com o jogador. Que isso é aliciamento. Entendeu? Não pode falar direto com... Com... Com o jogador, não. O time da Pain. Black. Misterioso. Misterioso tá correndo parada aqui, mano. Acho que acabou a net dele aqui agora, hein. Com o Brook. Com o Rick. E com o Black. Tranquilão indo pra capital. Vai lutear ainda. Vai demorar um pouquinho. Já reforçando aí o Pain. Misterioso. Tua Pain que a gente já mencionou nos vídeos anteriores. Leal pode estar chegando, né. E o Metal aí... É... Já tá praticamente certo. Como coach. Da equipe. Já falando do time aí da quebrada. GG. Onde tem aí... O Replace. E o Smoke. Tá bom? Isso foi uma live. Que o próprio Gizão. Ele fechou essa live. Após ter vazado esses jogadores. É isso. Qual foi o motivo do Japa ter saído? Ele não quer mais jogar o competitivo. Ele agora quer ser só influenciador. Mas de qual time ele vai ser influenciador? Só Deus sabe. E por enquanto ele disse que só vai ficar jogando os campeonatos amador. E depois ele vai ver o que ele vai fazer da vida dele. Tá acontecendo alguma coisa no time? Ele não ia sair assim de repente. Tropa. O Japa saiu... Não tem como explicar. Não tem como explicar o que aconteceu com o Japa saiu. Nem eu sei. Eu tô falando sério. Eu não sei o que ele saiu não. É... Quando foram me dizer que ele ia ser expulso do time... Expulso não, né. Quando foram dizer que ele tinha saído do time... Foi de tarde já. Eu liguei pra ele... Tristão. E é isso. Foi o dia que eu... Deixe de mentir. Não, 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 não. O dia que eu apaguei minhas coisas tudinho, que só postei um negócio. Fiquei muito triste com o que aconteceu. Foi por conta que eu fiquei sabendo que o Japa ia sair. Foi naquele dia. Eu não sabia de verdade. Mas eu conversei com o Zenac. Em conversa com o Zenac, a gente... Ele me falou que tem uma possibilidade do Japa não estar mais presente com a gente na próxima LBFF. Aí eu fiquei chateado. Foi ou não foi, Zenac? Aí eu não sabia, tá ligado? Eu não sabia. Só o Zenac que sabia, porque o Zenac é mais próximo da diretoria, assim. E... Tem que falar com ele, né. Aí eu peguei e fiquei sabendo. Naquele dia eu fiquei muito triste, mano. Nesse negócio aí, é porque essa semana ainda vai ter demissões, né, mano. Tem mais uma demissão aí e tem mais um... E depois vem as contratações, né, que é coisa boa. Mas o resto é porque vai ter agência ainda, mano. Deixe que tá saindo. Pode ser duas demissões ainda. Já, você não tava sabendo não. Só que tem uma... É outra parada. Tá ligado? Não, não tá sabendo. Então, então... VivoCade, modéstia, misterioso, o Wise, que deve ser da base deles aí. E mais outro misterioso aí, mano. Ah, tá cheio de misterioso o time da VivoCade. Refalçando também novamente os jogadores da VK, tá bom? Nando9 e o General, né. Até porque eles já falaram várias vezes. Um é desconhecido e o outro é conhecido do cenário. É isso. E a parceria entre Buia e Fluxo. Se configura um conflito de interesse, o Xandia e a Fera fez um vídeo falando um pouco sobre isso. Eu coloquei apenas um trechinho bem importante. O link vai estar na descrição do vídeo completo. Caso você tenha interesse, vai lá. Muito bom. Recomendo demais. Para discutir esse assunto, nós temos que voltar no último dia 4 de maio, quando o site Tropa Free Fire divulgou a notícia de que Fluxo e Buia iriam fazer uma parceria que não iria se limitar apenas às transmissões de suas lives. Além do anúncio da parceria, a reportagem também diz o seguinte. Entre os conteúdos que são esperados no Buia envolvendo Fluxo estão campeonatos, curiosidades da equipe e materiais exclusivos. A parceria, no entanto, não ficou restrita somente à plataforma. Isso porque ela também estará estampada na camisa da organização como nova patrocinadora oficial do time. Bom, e por que isso é problemático? Porque antes de tudo, a gente precisa entender que a Buia, que é essa plataforma de streaming, é de propriedade da Garena, que também é organizadora da LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, aonde o Fluxo também disputa as suas competições. Então, neste momento, nós temos uma situação clara. A dona do campeonato está patrocinando uma de suas equipes, o que claramente se configura num conflito de interesses. Bom, mas alguém pode indagar, mas o Fluxo não é só uma organização, é também uma grande produtora de conteúdo, e claro que a plataforma de streaming vai querer ter os seus conteúdos na sua plataforma. Mas acontece que, além disso, o Fluxo também disputa campeonatos, e quando você entra num ambiente esportivo, responsabilidades adicionais são criadas não só pra organização, mas sobretudo também pra desenvolvedora, no caso a Garena. O primeiro deles é justamente o que eu falei no início do vídeo, é ter quem opera a competição em uma parceria com um dos seus candidatos. Imagine só se você estivesse disputando um vestibular numa grande universidade, e o seu adversário fosse justamente a pessoa que organiza o vestibular. Você se sentiria confortável de participar desta competição? E o outro aspecto é financeiro. A Garena escolhe um time da sua competição para financiar, ou seja, um contrato de patrocínio também envolve dinheiro. E neste caso, a Garena decide financiar o Fluxo, que por sua vez vai ter mais verba financeira, por exemplo, pra formar equipes mais fortes que vão disputar novamente o campeonato da Garena. Em nenhum aspecto é saudável você ter a organizadora da competição com qualquer tipo de parceria com um dos seus candidatos. Porém, o próprio PH também falou sobre isso, né, rapidamente. PH, o que você achou do Fluxo ser patrocinado pela Garena? Isso não é injusto pra outras organizações? O que você achou do Fluxo ser patrocinado pela Garena? Ah, o negócio da buia lá, da plataforma, mano. Acho que não tem nada a ver não, mano. Não tem nada a ver isso não. Eu acho que é diferente, são empresas diferentes. A Garena várias vezes fez projetos junto com a Laude também. Acho que não tem nada a ver isso não. A não ser que tenha alguma coisa a ver com o competitivo, né, mano? Aí ia ser meio esquisito, mas achei que de boa. É, mano, rapaziada, aí a parada... E aí, a equipe da Dolas quis testar, Trapinha. Uma nova carro. Então estão disputando com a Noize, olha só. A Laude. Ah, chora. Não, porque a gente tem que... Mais qualidade pra cima da minha Laude, peraí. Tem que treinar em observatório, velho. É, muda, muda a Laude a última hora, mano. Não tem tático. Não tem. Nossa, cabi, mano, aí. Que maior forma na Laude, veja. Oxi. A autozinha que a gente joga, dá os autozinha aqui, velho. Vai ser... Boa, vai em observatório, já viseu o daquilo aqui, pessoal. Eles estão esperando. Vamos lá, nós um pouquinho de qualidade. Eles estão te esperando? Sim, mano. É bom ficar se treinando na cadeia, ó. Não, se ganhar, tem que comer. Vai vir em trecho e me voando lá, depois. Não, se ganhar é rater. Olha, eu vou te falar maravilha, ó. Vê se é certo aí, tá? Eu vou ficar mudado, só não tá decisando de vocês aí. Vai em cima. É... É o 4x4, vocês que sabem. Qualquer coisa, é o 4x4, viado. Qualquer coisa, você vai botando. Eu vou cair embaixo, eu vou cair embaixo. Eu vou cair no outro lugar, na onde a gente revista. Eu vou cair no outro lugar, ó, aqui. Mas você tá para aqui. Caralho, eu quase me enxergava. Você tá subindo lá pra trás. Esse mercado tá solo, esse mercado tá solo. Eu quero arma. Ah, vai pra onde? Eu quero ir pra onde? Mano, tem tuzinho embaixo de mim, tuzinho embaixo de mim. Tá com isso pegando no meio, subindo escada. Tá com isso pegando no meio, subindo escada. Eu desci, eu desci. Direito ali embaixo, direito ali embaixo. Eu vou cair embaixo. Eu soube. Vem, bora descer mano, bora russar por baixo. Eu vou cair pela direita, russar pela direita. Nossa, eu tô cair, tô cair, tô cair. Fui. Fui. Ei, macho embaixo, marquei. Descate que eu te dou. Vem, filhão. Tem outra ali ainda. Marquei também. Eu tô indo aí, tio. Sim, subiu. Vindo aqui, vindo. Ah, mano, o Léo tocou. Ele vai querer russar. O gelo não saiu. Ele tá clavado em mim, velho. Mas dá pra tu passar aqui, ó. Tá na porta. Puxou. Dois russando aqui. Três. Tem três aqui. Três aqui. Três aqui. Sem erro de russ. Tá achando uma vector de final ali. Pode cair comigo não, viado. Complexo, não pode cair primeiro ali, viado. Eu sei, eu sei, eu sei. Pois é, não dá pra você fazer essa passagem no meio não, viado. Se for trocar pipoclon, entendeu? Com qualquer time. Esquece esse meio, viado. Eu vim pra dar de double vector já, viado. Quase matou o cara no paraquedas, viado. Achei só de 60. Consegue saber de melhor lá, ou se for você? Vai ganhar, meu irmão é? Caramba. Morre luteando, cara. Caramba. É chato, velho. Morre luteando, é, velho. Como é onde que eu morri luteando, cara? Não sei, mas ele tá falando. E o Jota resolve ligar para o Tu e começa a resenha na K, ó. Não dá nem só o buchechudo, vai miséria, hein? Tu tá pensando o que é que tu vai falar de quatro kills? Tu vai treinando, viu? Ei. Vou botar pra... Não penso que é só uma vez, não, viu? Cadeguinha. O Jota tava 600 pontos de vantagem, nós. Você perdeu 600 pontos de vantagem. E eu conheci. E você que não ganhou um título faz oito meses? Ah. O que aconteceu com a sala do treino, mano? E eu conheci o currículo. Eu quero saber, não. Você ganhou quantos títulos esse ano. Com quem tem NFA. Cala a boca. Com quem tem no Bru. Com quem tem NFA. Eu só falo... Ei, mano. Tu vai passar uma foto nem pegar teu casaco, mano. Tô me rindo final. É nóis, mano. Amanhã tá assim. Jota e tu se faltam ao vivo. E cenário fica cada vez mais tóxico. Acabou a amizade, gente? Tá com a sala do treino, mano? Não. Acabou tudo. Amizade, a sala do treino. Eu não tô na sala, não, cara. Amizade, a sala do treino. A sala sumiu, mano, pra mim. Tá lá. Deixa eu ver. É, agora eu sou o pai do velho. Respeita o Durzinho, seu lixo. E o PlayHard que em sua live falou sobre Laude e Luca. Olha aí. Hoje, saiu o anúncio. Não deu pra esconder mais. Não deu pra tentar fingir que não era. Porque era. Era mesmo. Todo mundo já sabia, com certeza. Eu já sabia. Todo mundo sabia. Isso aqui a Laude não mostra, né? Até o Dedé tava por lá. Família Cachá ficou entrar na escola, velho. Ia fazer aquelas merda aqui. Nego faz aquelas maluquices por causa que eu tava jogando. Caraca, ele tá ficando maluco. Ah, psicólogo. Tá ligado? Mó doideira, mano. Porque acha que... Quem não entende, acha que tu tá ficando maluco, mano. Acha que tu tá ficando maluco. Aí era meu avô também que não entendia. Porque como? Tecnologia e esportes e algo assim, mano. É negócio novo. Só que a família ficava maluquinha. E só fica no computador. Não sei o quê. Não sei o quê. Não acreditava. Minha mãe pergunta quantas vezes eu tava jogando CS. Que antigamente eu jogava CS. E CS era... 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 Eu queria viver no CS, mano. Mano, jogava CS, ela chegava. Bom, arrancava o computador da tomada. Não sabe... Você não sabia a raiva que eu ficava. Eu ficava muito puto, velho. Muito puto. Eu falava, mãe. Opa, perguntava, mãe. Um dia eu vou te dar dinheiro, mãe. Um dia isso aqui vai me dar dinheiro. Um dia eu vou poder ajudar a gente. Falava várias vezes. Ela, sai desse jogo. Você não vai te dar dinheiro. Não vai te dar nada. Falei, mãe. Vai me dar. E o pai jogando. O pai jogando. Chegava duas horas da manhã. Minha mãe chegava. Arrancava o f... Toda hora. Arrancava o f... Vai dormir, vai dormir. Tinha dia que ela chamarolando, velho. Só assim. Não, não era diamante, não. Mas foi tipo assim. Não era dinheiro, porra. Mas ali foi o meu primeiro contrato, mano. Ali minha mãe já começou a... Pum. Porra. Aí, o dinheiro... O meu primeiro salário da Twitch já era uma grana que... Porra. Não é da... Mas era um bagulho que... Caraca. Tem gente que trabalha pra c... Ter isso. E chega no final do mês e não tem. E é o que eu falei. Graças a Deus eu nunca passei necessidade. Mas por falta de apoio. Eu não tive as vezes as melhores condições de ter os melhores equipamentos. Melhor PC no começo. Quando eu tive a oportunidade de jogar com Bach. Que Bach na época era reconhecido. Meu PC. Eu caia em central, velho. Nem caia no paraquedas. Quando nós desceu da f... Que abriu o paraquedas. Meu PC desligava. Bum. Desligava. Bach ficava boladão. E eu ficava triste, mano. Mas desisti. O c... O p... O p... O p... Ainda querendo jogar. E também, mano. Se eu tô aqui é por causa de você, mano. Que me apoia. Tá comigo lá no dia a dia no Instagram. Acompanhando. Mandando mensagem. Tá nas lives. Tá direto aí. Eu não. Não vou chorar, não. Sou assim também, não. Mas... Meu sentimento hoje é... É bagulho doido. Porque... Eu comecei a acompanhar a Laude, mano. Foi quando o GS entrou para a Laude. Tá ligado? Sabia. Eu que nem sabia. Eu não vi proposta de time nenhum. Time nenhum. Ah, vamos marcar conversa. Vamos fazer isso. Vamos marcar aqui. Hum. Nem quis escutar, filho. Eu fui que fui, filho. Fui que fui, filho. Nem quis escutar. Tem certeza que ele vai falar. Tem certeza que ele vai falar. Foi mesmo. Eu precisei, mano. Nunca tava lá pra me ajudar. Todas as vezes que ele precisou, também tava lá, mano. Foi tomar a sair junto, Tropinha. E eu falei pra ele, mano, tu vai pra Laude. Foi mesmo. Os caras vão te contratar. Ele não acreditou. A gente fez a aposta. Foi mesmo. Eu falei pra ele que se ele fosse pra Laude, ele ia me levar pra conhecer a GH antes de ser o maior décimo. E hoje, graças a Deus, esse sonho é desúdio. Não sou como eu sou. E após isso tudo, o Dello tuitou. Fui tão enganado quanto vocês. Quando ele disse, né? Lá no dia 20 de abril. Isso sim é um profissional sério. Brigamos? Falamos? Merda? Um pro outro. Mas no final, o bem prevaleceu. Isso é o que é importante sempre. Transparência e honestidade. Agora vou lançar a real. F. Bach e Luca juntos. Bora? E você lançou a Tropinha no dia que teve aquela confusão sobre a multa dele? Enfim, eles se resolveram, né? E aí ele gravou que Bach e Luca iam jogar juntos. Né? Enfim. Não parou por aí. Então o usuário ali, o Alaph, perguntou. Como é que tu foi enganado se a Laude pagou 32k pra tu? Então o Dello foi e disse. Meu patrão, quem pagou a multa foi o próprio Luca. Análise Tropinha. Logo em seguida ele mostrou e comprovou isso aí. Foi o Pix, ainda agora que eu vi, no valor de 36 mil reais. A verdade é a multa, que era de 500 mil reais. Poderia ser negociada a 250 mil reais. Porém, chegaram a um acordo que o Luca pagou 36 mil reais. Não me pergunte como, pergunte ao Dello isso, tá bom? Mas, pagaram. E ele disse ainda por cima. Meus lindos e lindas, nem tudo é motivo pra farpar, brigar, ódio, etc. Vão relaxar aí, tomar um banho, comer um açaí e ajudar os animais. Boa noite e até a Copa Tropa. E quando a noise precisar do Luca, ele vai aparecer dessa forma. Senta com o cara e o senhor não pode se apaixonar. Você tá no talento e o senhor não pode se apaixonar agora. Senta, 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 senta. E a equipe Play Nice amassou ontem no meu Campo Tropinha. Um campeonato diário, tá bom? E foi o campeão. E você, quer participar? Acesse agora o link na descrição, meu parceiro. Corre, campeonato diário. E aí